Olá, cara, tudo bem? Meu nome é Mayara Martins, eu sou integrante da AECIM, do Instituto Más. E hoje eu vou estar aqui compartilhando com vocês uma aula de preparação corporal, mais voltada para o crescimento das atribuações, para a respiração, para a introspecção de uma consciência individual. Desse lado, o Martins também, que é integrante da AECIM, do Instituto Urbano, ele vai estar aqui nesse ensino. Ok? Então, vamos começar aqui com os pés paralelos, a gente vai precisar uma visão do dia, e só se balança. Sente o peso do corpo, do corpo, do corpo. Até relaxar, e os pesos vão se ligar. Mãos e corpos. E agora vamos conversando no outro. Vamos conversar no braço. Vamos, pôs, alugue a mão, vamos lá, chão. E vamos, senta. Sentindo aqui. Vamos lá, vamos lá, só isso. Flexar. Deixar em cima. Eu vou chutar. Meu cartão vai sair aqui. Vou descendo de uma cara. Dois. Dois. E vou girar. Vou repetir esse movimento. E deixa pesar. E é a última vez. Mais uma vez, empurra, puxa e eu puxo tanto que eu coloquei na sala de chão. E aí, empurra, puxa e eu puxo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 We are. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos. Sentindo, só entendendo que o movimento começa, o jeito que eu venho. Fala. Aos corpos, coloca uma intervenção desse cabelo. Perfeição. Feito. Pra fora. Pra fora. Pra fora. E vai longe. Vai longe. Lógico. Deixa o tronco. Deixa o tronco. Deixa o tronco. Aqui, gente, é interessante eu deixar o tronco solto. Eu vou tão longe com o meu quadril, o meu tronco, que eu posso dizer se a longa eu levo pra trás. Eu vou tão longe com o meu corpo, que reverbera o meu tronco. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer agora com as duas pernas. Eu faço fora. 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 E eu tenho que ver essa diferenciação. Começa em meio. Começa no centro e eu levo. Eu não tô fazendo um quadril inteiro. Ok? Então, centro. Hei. 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 é maior, a gente não vai só sentir, vamos fazer um pouquinho de força, vamos dizer assim pra inclinar esse peito pra frente e voltar ele pro centro o primeiro movimento é só isso, vamos fazer isso, oito, três, cinco, seis dois tempos pra cada movimento, dois tempos fora, dois tempos dentro cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro Beleza. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai prender a respiração pra fazer tanto fora quanto dentro. E aí a gente vai usar um pouquinho de força no ar pra fazer esse movimento. Então eu expiro, prendo a respiração e vou tentar fazer esse movimento. Fora. Dentro. Aí eu solto. Ok? Então eu expiro, seguro o ar. Fora. Dentro. Solto o ar. Mais uma vez. Eu expiro, seguro o ar. Fora. Dentro. Solto. Ok? Vamos fazer isso oito vezes. Dois. Cinco. Seis. Sete. Oito. Inspira. Segura. Fora. Dentro. Solto. Inspira. Segura. Fora. Dentro. Soltou. Inspira. Segura. Fora. Dentro. Solto o ar. Inspira. Segura. Fora. Dentro. Solto o ar. O ar vai ter como eu tô falando, é um pouco difícil pra eu poder falar isso pra o ar. Então pode prestar atenção no ar. Vamos fazer mais uma vez. Sete. Oito. Inspira. Segura o ar. Fora. Dentro. Solto o ar. Inspira. Segura o ar. Fora. Dentro. Solto o ar. Inspira. Segura o ar. Fora. Dentro. Solto o ar. Só pra gente ter uma consciência, a gente tem como a gente fazer através da respiração, que muitas vezes é muito mais fácil, muito mais leve, e tem como eu fazer pelo meu músculo. Isso já tem uma consciência, até mesmo pra gente trabalhar com a coração, pra gente trabalhar com outros, assim como eu fiz. Ok? Agora a gente vai fazer um tiro. Qual o que? Um tiro. Um tiro. Um tiro. Um tiro. Primeira vez a mão. Então a gente vai pensar em inclinar pra frente, em subir, como se você estivesse fechando a respiração lá pra cima, entre, relaxar. Então. Pensando só nesse quadrado. Ok? Sem pensar muito bom. Deixa o longo pra onde ele está. Então vamos lá. Eu vou inclinar pra frente. Pensa na força muscular, pra gente inclinar pra frente. Agora vamos fazer a respiração pra poder subir. Isso. E agora entra. E agora é só o ar. Ok? Então. Puxo o ar. Puxo o ar. Entrei. E agora fica sobre o ar. E aí isso eu posso fazer em uma aula. Pensa nessa onculação, o tiro. Põem-se. 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 Ele está desligado com essa força E sete, oito, cinco, cinco, dentro, desce Frente, cinco, dentro, desce E sete, cinco, dentro, desce Frente, cinco, dentro, desce Vamos dar uma vez de forma contínua Pensa numa mutuação Vamos, vamos Deixe-me estressar E oito, dentro, sobe Inspiro, 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 sobe Ok? Então é isso Vamos lá em cima Vamos pensar na sua organização aqui, assim que na organização Não é que esteja especial de estar nessa organização, sabe? Mas, para hoje, vamos nos colocar de peça paralelos É... Abra os braços, mas não pense que fosse que fosse que eu não esteja nessa posição Tá? Se coloca aqui e sente respeito A gente veja o que ele pega O primeiro Primeiro, parece nada Mas, se for que eu ficar aqui nessa posição, não tem tempo que ele comece a pesar, né? Daqui, o que a gente vai fazer? Sobe o ombro Inspiro Sobe o ombro Inspiro Sobe o ombro Inspiro Sobe o ombro Inspiro Inspiro Ele está aí mais longe Você está criando espaço Ok? Então vamos lá Eu surgo Máximo que eu consigo Sem Fez a cabeça, tá? Sobe o ombro Sobe Quando eu relaxo Eu penso que estou criando espaço Então Surgo E cria espaço Surgo Cria espaço Surgo Cria espaço Então é mais longe. E. 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 Dá até uma tremedinha. Pense aqui. É como se eu tivesse duas extremidades. Uma pessoa me puxar desse lado. E outra pessoa me puxando desse. Então sempre que eu vou soltar. Eu tenho que pensar. Porque eu estou criando sempre um perímetro aqui. De longe. De longe é verdade. Segundo. E. Cinco. Seis. Oito vezes. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Viu? Continuando essa posição. Agora vamos pensar. A outra solução. Su. Mão para trás. Sem sair dessa posição. Ei. Para trás. Ei. Para trás. Ei. Sima. Atrás. Em cima. Em cima. Atrás. Em cima. Atrás. E ao contrário, de braço pra frente Bom Re, braço Pensa nessa situação Bom 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 Lembre que você já criou espaço Então toda vez Pense em sim e deixar o movimento Cada vez mais longo Então se eu comecei aqui No primeiro eu ainda estou entendendo Não estou entendendo Vou aumentando Vou gransar Dá uma tremedinha Porque é incômodo ficar aqui Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas vai valer a pena Porque você vai ficar uma consciência Para conseguir usar isso Para outras coisas Vamos fazer a mesma vez Quatro de braço Quatro de frente Cinco Seis Sete Oito de braço Um Dois Três Pra frente Um Dois Três Quatro de braço Um Dois Três Quatro de frente Um Dois Três Pronto Ok Agora a gente criou espaço Eu tenho que fazer a rotação Certo? Agora aqui Quando eu subir Eu vou pensar em levar O meu Ok? Mas sem virar Tenção nessa lateralidade Sete Por que eu vou rodar Eu vou rodar do lado Eu vou rodar do lado Quando eu soltar Eu vou rodar Quando eu voltar Volto do centro E aí eu me subo E vou rodar Toda vez que eu fizer o movimento Eu tenho que pensar em ir mais longe E ir ganhando espaço Nessa musculatura aqui do peito Na caixa para trás Ok? Posição em forma Dois braços Vai de novo Sete Oito E subiu Pode começar pequenininho Só sete Volta certo E subiu Pequenininho Volta certo Subiu Um pouquinho mais Volta certo Subiu Um pouquinho mais Volta certo Vai longe Volta certo E Vai longe Volta certo E Vai longe Volta certo E mantendo o braço Vai longe Volta certo Subiu Vai longe Volta certo Subiu Vai longe Volta certo Subiu Vai longe E a última Subiu Lá Volta certo Relaxa Já para doar um pouco os braços Vai lá em mais Para toda a perna Para amigar Agora a gente vai Vamos chegar na cabeça Na cabeça A gente vai pensar No pênis Na verdade No pênis Aliás A gente vai chegar A fazer uma rotação Mas no que A gente vai pensar No pênis No peso Na verdade No peso No pênis Ok E aí E aí A nossa cabeça Vai fazer Bum Segura Ela não vai voltar Só um E vai segurar Ok Bum Péssimo desse peixe Então ela vai segurar Vamos lá Para a lateral E Bum E Bum E Bom E Segura Segura Como se você não tivesse muito controle Mais uma Ok Agora Quando você voltar Essa cabeça A gente vai fazer troca Então vamos Deixe seu tempo Vamos assegurá-las Vamos assegurá-las No meio do ponto Então eu faço Deixe que você já Segura E Põ Segura E E E E E E E E E Mais um Ok Só aí a gente Apegou um pouquinho De tempo Entender a densidade De um movimento Aí a gente vai fazer esse movimento Mas pensando Em mais longe A gente vai ir lá embaixo Você pode até fazer isso Soltar lá Quando você estiver descendo Ok? Então vamos pensar aqui Respira E vai soltar Agora E 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 Mais um Ok Beleza? Vamos sempre pensar na longevidade do corpo Eu posso fazer o movimento muito curtinho Mas eu acho que sempre a intenção é dançar em noite Faz qualquer condição É sempre esplendir, é sempre crescer Então agora a gente vai fazer essa rotação Eu vou pensar em mais, em mais, em mais Se você tem um cambré maior, pode ir no corpo E vai longe Deixa pesar Deixa pesar Eu posso deixar um pouquinho no meu caminhão de chão E em mais E Vamos entender? Quanto de força tem que usar esse movimento? Em movimento eu não preciso dar força nenhuma Por exemplo, quando eu vou descer, eu não preciso dar força Eu só preciso soltar Porque a minha respiração é boa, certo? Agora eu preciso segurar Segurou, segurou, segurou E na hora de voltar A sofridão Passou pra gente? Ok? Então a gente vai fazer isso Oito vezes Sem música Cinco 1, 2, 3, 4 E em volta Então, a gente trabalhou aqui a rotação dos pés A gente deu essa consciência, por exemplo, o quadril Trabalhamos aqui a respiração E também a pulsão muscular Fazer um movimento sem respirar Uma consciência aqui Trabalhamos o ombro Esses espaços que a gente pode criar E isso para qualquer parte do corpo E trabalhamos o peso da cabeça E em volta Agora a gente vai fazer um último exercício Que na verdade é um comportamento desse balanço Que a gente vai fazer com o pé A gente vai girar Jogar Vamos deixar essa outra coisa aqui Joga Ok? É só isso Eu giro Joga E em volta Mas aí vamos pensar Nessa estátua do pé Pensem sempre em deslizar 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 Ok? E nessa leveza Eu preciso flexionar o meu joelho Então, quando eu vou girar Eu já estou flexionando Estou chegando aqui no meio Já Ao mesmo tempo que eu vou girar Pensem que você tem alguma coisa Você joga E você vai ir E aí? Pense no seu bebê Cinco Vamos lá Sete Flutu Flutu Vamos fazer para o mesmo lado Mais para o mesmo Flutu Flutu Lembra sempre de usar a respiração Vamos fazer assim Vamos inspirar Flutu 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 E nesse controle É um controle meio descontrolado Eu deixo ele regenerar Mas eu não faço tão forte A ponto de eu me desequilibrar Eu tenho controle de um jucu Flutu 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 Sete Flutu 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 E mais uma vez Flutu 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 Mais uma Flutu 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 Beleza Vamos fazer para o outro lado E para cá Cinco Seis Sete Oito E eu giro Desculpa, fiz errado É arrastar Sete Oito E arrasta Flutu E volta arrastando Flutu 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 Só para dar um complemento nesse exercício, vamos pensar em fazer aquele espaço. Eu não sei quanto de espaço vocês têm, mas mesmo que eu estiver enquadradinho, pense em mudar as direções. Só aqui eu já posso criar uma coreografia, ok? Então eu vou colocar uma música e a gente vai fazer isso algumas vezes e tentando explorar o espaço desses aqui, ok? Vem, sentindo mesmo, vem lá, tá lá? Da má, descuidou, dá só 5, 6, 7, 8, 8, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 E aí, vocês vão ouvir o que vocês quiserem. Então, começa de novo. Beleza, galera. Pra gente fechar, eu trouxe uma sequência. Bem, bem lá vim. Bem lá vim. O primeiro. O primeiro movimento. Primeiramente, a gente vai entrar aqui, com as paralelas, que foi a posição que a gente trabalhou durante toda a aula. E aí, a gente vai se assistir. Lembra do peso? Pra troca de peso. Então, brinco isso. A gente vai ter alguns segundos pra brincar com essa troca de peso, com esse quadro muito leve, com esse pêndulo. Então, assim, leva o que vocês gostaram dessa aula e traga pra esse improviso. E invistam nele. Experimentem. Envolvam. Beleza. Fizendo esse balanço de tempo de improviso, a gente vai lá com aquele exercício que a gente fez. A gente vai trabalhar ele pro peito. A gente vai fazer só duas vezes. Mas só que na música é um pouco mais forte. Eu faço bum, tchau. Bum, tchau. Mas eu não deixo de fazer essa onda, de fazer esse círculo. Ok? Eu faço bum, tchau. Bum, tchau. E aqui, agora, não tem tanto problema trazer o ombro. Mas foca no peito. Foca no peito. Mas o ombro, ele te ajuda a abrir espaço, né? Aqui, eu posso fazer uma marcação no pé. Não é obrigado a trabalhar, tá? Eu posso tanto fazer só com o peito. Bom. Ou eu posso fazer com o pé. Bom. Bom. Duas vezes. Ok? Aqui, a gente vai fazer essa mão aqui também que a gente é livre, tá? Você pode fazer fechada, você pode fazer pra baixo. Ok? Usado. Aqui no peito. Livre. Isso é a identidade de vocês. Então, eu fiz aqui. Bum, tchau. Bum, tchau. Vou virar meu ombro. Rá. Sem ir a cobrir, tá vendo? Só um pouco. Voltei. Desci. Subi. E vou repetir. Um. Desculpa. Um. Voltei. Recife. Subi. De novo. Rá. 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 E. Isso. Isso. Sete. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E. Seis. E. Oito. Mais uma vez. Sete. Oito. Vai. Dois. Três. Três. Quatro. Igreja. I. Seis. E. Ok. Agora, a gente vai trabalhar o ombro. A gente vai pensar que a gente está escalando. Só que voltou. Então, eu vou subindo. 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 Mais uma vez eu consegui. Até que o pessoal ganhado saia do chão. Ok? E aí, esse ombro, ele só vai para cima. Então, ele não volta. Ele não desce. Cinco. 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 Fazinho. Então, você é devolado. Ok? Do início. Cinco. Seis. Sete. Outro. Fora. Dentro. Fora. Deve. Desce. Solta. Lá. Vim. Desce. Solta. Escava. Escava. Aqui. Lembra do pé a mão? Da força do pé a mão? Então, a gente vai usar aquele peso para descer. Ó. E sobe. Ok? Então, mais uma vez. Vamos escalar aqui. Sete. Outro. Escavou. Sobe. 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 Relax. O braço sai da lateral pra gente. Sobe. E cheio aqui na nossa posição bonita que a gente trabalha. Ok? Do início. Cinco. Seis. Seis. Fora. Um. Rei. Bom. Rei. Tchau. 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 Subiu. 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 Ok? Daqui, mais um movimento que a gente trabalhou. Vamos fazer o pé chegando lá no quadril. E aí, é muito livre. Se eu já conseguir ter essa consciência de um monte e me deixar elevado, eu faço um monte. Se não, eu posso fazer o vídeo aqui na minha mãe. Ok? Você quer trazer para baixo e experimentar outras possibilidades. Mas aí, a gente vai fazer duas vezes. Com um monte. Com um monte. Com um monte. Com um monte. Sente meu braço aqui. Vou subir bem. Rá. Vou mandar a cabeça para trás. Bum. Então, ela posicionar para trás. Bate à frente. E vamos. Então, fiz. Peito. Atrás. Puma. Ok? Do início. Cinco. Seis. Sete. Outro. Puma. 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 Iamba. Cola posicionada, né? Eu fiz o peito, né? Peito. Volto. Olha, pra trás, pensa só assim. Olha. Para ficar mais fácil. Bate. E vou voltar. Mão com o bração. Até chegar ao alto do bagueiro. Olha só. Um. Puma. Puma. Valeu. Pode deixar dar uma currícula aqui mesmo, tá? Quanto mais, melhor. Assim, para a gente voltar. Então, a gente fez aqui, ó. Peito. Olho e ele chega no paquete E vou voltar no paquete Daqui eu vou subir a ombro e vou mandar alguma coisa lá pra frente Ok? No início 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E vou subir, 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 relaxe Quadro, quadro, perdoa, bum Ha, ha, bom, pego Ok? Uma coisa importante Quando eu estou aqui escalando, eu tenho um morreiro Eu vivo o tronco um pouquinho Eu vou subindo, mas eu vou ficando assim Vamos ver como é de curso, ok? Relaxa o braço Trabalha a forma pra cima Ok? Vamos lá Vamos daqui Prisão com a lata de batida Ha, ha, ha Pensei na reta curva, que é pra página E mandei ele a frente Daqui a gente vai O joelho está flexionado, mas ele vai flexionar mais Eu vou levantar a cabeça, bum Quando a língua não voltar, essa vai descer e a outra vai mais Ok? Então mais uma vez Fiz aqui E abaixo Ha, bo Fazer pra relaxar a cabeça E Ok? Então mais uma vez daqui Bati Fez Ha Volta Volta Pode até fazer aqui Tá? Fazer a ongulação pulmão E relaxa Ha Volta 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 Daqui a gente vai fazer um engoalamento Volta aqui Cabeça Engole Vamos fazer uma ataca de passar a boca Então eu tento começar aqui uma coisa puxando aqui Olha, eu vou fazer a boca retinha, 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 retinha A única coisa que vai cumprir é sempre a cabeça Ok? Dá um engole Ha Volta E Suh Quando chega no final, eu olho pra cima E olho pra trás Ok? Mais uma vez daqui Sete Oito Bateu Ê Ê Ê Ê Rá Um Ê Rá Ê Suh Sobre um netinho Abre essa cabeça E aí eu olho pra frente Como se eu fosse fazer mais nada Como se tivesse acabado Tô aqui, viu? Aí eu vou deixar pesada Cinco De novo Aqui eu vou abrir uma perna de cada vez No caso de vocês Quem a gente vai fazendo espelhado É a perna esquerda direita, né? Então vamos fazer aqui Rá Rá Bom Aqui a gente tem que pensar no espaço que a gente trabalhou, né? Então eu vou longe Vou voltar Vou lá embaixo Vou com meus dedos na esquerda Meio pra ponta na esquerda E vou parar aqui Pouso e bonito Ok? De novo Estou Vou relaxar Sete Oito Flexão no joelho Abre a mão de cada vez Direito-se Volte Cá 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 Meio pra ponta na esquerda Parei aqui Como se fosse tivesse uma foto, ok? Vou voltar aqui Olha a mesma matinha Posição Daqui Daqui A minha perna Eu quero virar pra fora, tá? E eu vou virar Aqui, ó Atenção Desce aqui, assim Fui longe, né? No primeiro giro Meu braço Tá esticado E o meu joelho tá dobrado Quando o meu braço vai passando Meu joelho tá esticando Ok? Até eu criar essa posição E aí esse braço vai puxar Até chegar aqui Nasci Ok? Mais números Dois Então eu tô aqui Longe Espaço Vou dentro E Minha ponta Doze Tô no horizonte Preparou Vida pra fora Rá Joelho dentro E esticou o dedo E puxou Aqui minha mão vai deslizar Estava na minha perna Não Desresou Passei ao lado Passei lá Passei lá Passei no chão Fácil Ninguém pode Ok? Como se eu estivesse Desenhando No meio Cinco Então eu tô aqui Subi Desenhei Passei Desenhei Sem desaclimbrar Agora pra você E aí a gente vai fazer Pra fechar Vamos subir aqui Um joelho Um Dois 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 Tá vendo que eu faço Uma transferência? Transfiro Transfiro E vou trazer O meu quadril Mão Lá na frente Olha só como é que tá A coluna vai esticar E aí no resto Pra poder Desenvolver Ok? De novo Aqui Poxa Lugão solta Poxa Rá Pisa pôr-se Olho o horizonte E virando pra fora Virando pra fora Virando E Ficou E pode passar Que você vai acertar a pesquisa Pode deixar aqui Puxei Desenvolta Passo Tcham Tcham In In Ok? Dois Assim né gente Cinco Seis Sete Ouro Bom Bom Rá Bom Rá Virou E meceu E virou E meceu Escalou Uh! Relaxou Ré Pra fora Pra fora Pra fora Pento E K K Olhou K Rá Enrolou Escalou 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 Abessalou Pra cima Parou E Rá Tchá tchá Bom E Puxou Rá Rá Desenvolta Ixi Cor Puxou Rá 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 Vamo Fazer Mais uma Devagar E aí a gente vai pra massa Tá? Só mesmo pra gente entender os detalhes Certo? Então lembrando que eu gosto tanto de fazer com o pé Quanto só o peito E o braço é livre Então vamos lá Sete Outro Fora Deco Fora Deco Virou E desceu E virou E desceu Lembra de soltar Solta Solta E Relaxa de uma vez Bum Vai Longe Longe Peito Olhou Bum E Fez a onda E Voltou Pra mesa vai junto Rá Voltei Enrola Tchá 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 E Parou Assuz Tchá tchá Vai longe Passou E Puxou E É bom Longe Abre Vai pra fora E Longe Puxou E Passou Rá Ok? Fazendo a mesma Lembra Que Em Vamos A Lembra Vamos lá. 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 Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente.